Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a professora Kátia. Eu sou professora de literatura, de redação e de história da arte. E hoje o assunto do nosso vídeo é o classicismo nos poemas de Luís de Camões. Então, a gente vive dizendo que Luís de Camões é um poeta classicista, só que às vezes isso fica muito vago, fica muito no ar. E aí a gente fica pensando, mas como é que é apresentado esse classicismo? Quais são as características do classicismo que aparecem nos poemas do Luís de Camões? Então, eu aproveitei o gancho de uma pergunta de uma pessoa que segue aqui o canal, que perguntou sobre um vídeo que eu fiz, eu vou mostrar aqui para vocês. Ela perguntou sobre esse vídeo aqui, um vídeo do Sete Anos de Pastor Jacob Servia, do Luís de Camões. Então, eu vou deixar esse vídeo disponível aqui para vocês assistirem no final desse aqui, se vocês quiserem. Eu analiso esse poema. E ela perguntou então, quais são as características classicistas desse soneto? Eu achei ótima a pergunta, eu pensei, é verdade, a gente vive falando que tem a característica classicista, mas às vezes a pessoa não sabe, né? A pessoa está estudando ali e não sabe, não acha essa informação de uma maneira fácil. Então, eu resolvi responder. Ramílio, obrigada pela pergunta. Se vocês também tiverem perguntas, deixem aqui embaixo desse vídeo nos comentários, porque uma vez por semana eu dou uma olhada ali nos comentários, mando meus coraçõezinhos, né? Com os coraçõezinhos, sou eu que dou para vocês. Dou meus coraçõezinhos ali e seleciono as perguntas que eu acho mais interessantes para fazer os vídeos, tá? Então, pode demorar um pouquinho para eu responder, mas eu respondo. Bom, sete anos de pastor Jacob servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia o pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu a lia. Vendo o triste pastor que, com enganos, assim lhe era negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começou a servir outros sete anos, dizendo, mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Gente, assim, sem palavras, né? Esse poema do Luiz de Camões. Tem várias coisas acontecendo aqui, né, gente? Tem a intertextualidade com o texto bíblico da Raquel e da Lia, do Jacob, Raquel e Lia, não vou entrar aqui muito sobre esse assunto, vou deixar o vídeo em que eu explico essa situação no final desse aqui para vocês assistirem, vou deixar aqui em cima no cardzinho também, vocês assistam depois. Mas o assunto aqui é as características classicistas desse poema, né? Primeiramente, ele é um soneto, então ele não pode ser mais clássico do que isso. Soneto, quatro estrofes, duas com quatro versos, duas com três versos, padrão. A mulher é idealizada aí, vocês percebam como ela é idealizada nesse poema. Raquel, ele é apaixonado pela Raquel, ela é maravilhosa, ela é tudo de bom, ela é idealizada. Existe a questão da harmonia nos versos, como é que ele traz essa harmonia? Através das rimas e das sílabas poéticas também. E aí, quando a gente fala em sílabas poéticas, entra uma outra característica do classicismo, que é a medida nova. O que é a medida nova? São os poemas escritos com versos deca-sílabos. Então, cada linhazinha dessas aqui que vocês estão vendo, que são os versos, cada linhazinha dessa aqui tem dez sílabas poéticas, que é um pouco diferente da contagem de sílabas gramaticais que a gente usa na escola. Bom, e a reflexão sobre o amor, né? Então, nesse poema ele vai falar sobre o amor, então, é uma outra característica do classicismo. Então, nesse poema, Sete Anos de Pastor Jacob Servia Labão, do Luiz de Camões, a gente tem como principais características o classicismo, ser um soneto, trazer a mulher idealizada, trabalhar a harmonia do poema, trazer os versos deca-sílabos, a medida nova, chamada medida nova, e fazer uma reflexão sobre o amor. Essas são as cinco características classicistas presentes nesse poema. E eu agradeço muito, mais uma vez, a Ramílio Vitória que me fez essa pergunta, vou parando por aqui, e se vocês tiverem alguma dúvida, também perguntem embaixo nos comentários. Por último, comentar com vocês sobre o meu banner, que vocês estão vendo aqui ao lado, da correção da redação. Quem precisar de correção de redação, me chama lá no meu Instagram, arroba prof.cátia, que a gente conversa. Então, esse é um dos meus trabalhos, né? Corrigir as redações dos alunos aí, ajudar eles a aumentar a nota aqui nas provas do Enem e dos outros vestibulares. Também vou deixar aqui em cima o link para o meu canal sobre redação, lá tem temas da atualidade para vocês estudarem, ficarem ligados, podem aparecer nas provas. E vou parando por aqui. Agradeço a todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.